O Verão é Quente O meu coração parou Catraia na aranha, o sol de verão Morena tão linda do meu coração Catraia na aranha, ao pé do mar Eu estou aqui, eu estou aqui para te amar Catraia na aranha, o sol de verão Morena tão linda do meu coração Catraia na aranha, ao pé do mar Eu estou aqui, eu estou aqui para te amar O Verão acabou, ela foi embora Não sei como fica o nosso amor agora No ano que vem, o verão vai vir O nosso amor Já não vai fugir Catraia na aranha, o sol de verão Morena tão linda do meu coração Catraia na aranha, ao pé do mar Eu estou aqui, eu estou aqui para te amar Catraia na aranha, o sol de verão Morena tão linda do meu coração Catraia na aranha, ao pé do mar Eu estou aqui, eu estou aqui para te amar Catraia na aranha, o sol de verão Catraia na aranha, o sol de verão Catraia na aranha, o sol de verão O verão é quente, são tudo mais Está toda a gente para chegar Um dia na praia, morena passou Sem nada a dizer Meu coração parou Catraia na aranha, o sol de verão Morena tão linda do meu coração Catraia na aranha, ao pé do mar Eu estou aqui, eu estou aqui para te amar Catraia na aranha, o sol de verão Morena tão linda do meu coração Catraia na aranha, o sol de verão Catraia na aranha, ao pé do mar Eu estou aqui, eu estou aqui para te amar